Em uma sociedade em que todos os dias milhares de mulheres têm os seus direitos reprimidos de alguma forma, eu quero te fazer uma pergunta. O que é de fato a liberdade da mulher para você? Eu penso que a liberdade da mulher é algo que ainda precisa ser alcançado, uma vez que a gente precisa lutar muito para conquistar espaços que já são dominados por homens. Para mim, ser mulher e ter liberdade, eu poder andar na rua sem ter medo de sofrer qualquer tipo de agressão, sendo ela física ou verbal. Mas infelizmente ainda existe preconceito na nossa sociedade, mas para mim a liberdade para a mulher hoje na nossa sociedade é respeito. E essa falta de respeito afeta diretamente nós mulheres, porque é onde a gente fica com medo de sair com alguma certa roupa na rua, com medo de se expressar de uma certa forma, com medo de poder sermos nós mesmas. Em relação à liberdade da mulher, eu não acredito que ela se resuma só em liberdade de votar, em liberdade de dirigir, se divorciar. Ela consiste também na liberdade de ir e vir, a liberdade de ir para onde quiser, no lugar que a gente quiser, no horário que a gente quiser. Temos o caso da Magu, que foi uma coisa horrível que aconteceu por estar no lugar errado, na hora errada, como dizem. Isso não existe. Para mim, a liberdade é eu poder ser quem eu quiser. Eu poder ser solteira, casada, divorciada, ter filho, não ter, eu poder estudar, poder trabalhar. Para mim, a liberdade da mulher trata-se sobre o seu direito de decisões e escolhas sobre a sua própria pessoa, independente daquilo que vão pensar, daquilo que vão determinar como certo ou errado. A liberdade da mulher é ela poder agir, pensar, falar, tomar suas próprias atitudes e receber qualquer tipo de comentário que desfavorece a si mesmo. Porque a liberdade dela é poder ir e vir em segurança, ela ter a sua voz e isso ser respeitado. Liberdade para a mulher é eu poder tomar uma a hora que eu quiser. Liberdade para a mulher é eu pôr qualquer roupa e ir para onde eu quiser. Liberdade para a mulher é eu mudar o meu cabelo da forma que eu quiser. Liberdade para mim é você poder ir e voltar sem ser questionada. enfrentar, enfrentar todos os obstáculos da vida e se jogar para a vida, né? E não ter medo das coisas que vier a acontecer. Ter peito para enfrentar e ser feliz. Sempre, sempre. Para mim, o direito da mulher é ela poder ter suas próprias escolhas. Seu trabalho, suas roupas e até mesmo se ela quer ser mãe ou não. E tudo isso sem ser julgada. Para mim, isso é a liberdade da mulher. Liberdade para a mulher, para mim, é ela poder praticar as contas dela, poder ir e vir com liberdade e poder ser dono do seu próprio corpo. Poder dizer não e sim. Para mim, liberdade da mulher é o direito de ir e vir em busca da sua felicidade. Não se importando com críticas, não se importando com críticas, com julgamentos, porque cada um sabe a sua vida, o que passa no seu dia a dia, o que realmente a pessoa busca. Então, sem julgamentos, sem críticas. Bem, a liberdade da mulher, ela significa você poder fazer tudo o que você quer, viajar, comprar. Tem até a liberdade do pensamento. Você é, olha, a liberdade é tudo. Se pudesse falar alguma coisa para outras mulheres, seria autoaceitação, sabe? Amor próprio. E porque quando você se ama, sabe? Você tem aquele amor próprio. Você olha para outras mulheres, você consegue ter uma admiração por elas, tá? O que é a liberdade da mulher para mim? Bom, antes de falar desse assunto, eu preciso dizer que essa história de que homens e mulheres exercem igualmente os seus direitos, isso não existe. Até porque nós não somos iguais quando o assunto é salário, não somos iguais quando o assunto é decisão sobre o próprio corpo, não somos iguais quando o assunto é liberdade. Então, falar de liberdade da mulher nesse cenário, exige um tanto que cautela e é um pouco desafiador. Isso porque nós temos que construir o nosso próprio conceito do que é ter liberdade e desconstruir todos os pré-conceitos do que é ser mulher. Liberdade da mulher hoje consiste em ter coragem de ser quem somos, do jeitinho que cada uma é, sem rótulos. Ouçam uma coisa. Nós não viemos e não vamos atender as expectativas de vocês. Nós somos naturalmente livres.